Nossa, na moral, se acerta aquele no-scope, meu amigo. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Soltaram um peidinho aqui. Opa, ó, já tem um vagabundo lá nas costas. Eu não vou tretar com ele agora, porque tem um outro vagabundo aqui. E aí tem vários vagabundos vindo ali. Ih, dancei. Vamos recuar aqui um pouquinho, porque tem um outro vagabundo aqui, ó. Em algum lugar daqui, eu não sei onde ele foi, não. Vamos pôr umas balinhas aqui. Pá, de boas. Bom, virou spawn. Errei tudo, não tem problema. A gente tá só no começo ainda. Então tá bem tranquilo. Aqui vai subir, vai vir um cara atrás de você, teammate. Ou não. Fala aí, trouxão. Nossa, eu não acredito que eu errei esse tiro, véi. Pô, sacanagem. Ah, temos um snipito, snipito no outro time. Quer brincar? O corvão vai te ensinar. Quer brincar? Quer brincar? O corvão vai te ensinar. Nossa, que podre isso que eu tô falando, véi. Puta merda. Me desculpa, gente. Me desculpa. Ah, não, véi. Isso aí. Tá tranquilo. Nossa, na moral. Se acerta aquele no scope, meu amigo. Ia ser um clipão. Clipão, viado. Tem um louco ali tentando dar placada nos outros. Não tô entendendo o que esse cara quer. Eles acham que só porque eu tô de sniper, vocês estão na vantagem. Hum. Segura, mano. Segura, senão você... Toma uma balinha na testa. Cadê? Porra, os caras somem aqui, véi. Ó, vai subir atrás de você, teammate. O teammate é doido, véi. Ih. Errei. Ih. Ah, não. Ah, não. Essa bala foi merecida. Deixa eu ver. Colega, você não pode andar, colega. Tá andando demais. Tá andando demais quando você vai atirar. Não pode. Se andar assim, você perde a mira completamente. E aí, foi mal, teammate. Fui fazer firula aqui e você acabou morrendo. Foi sem querer, eu prometo. Prometo que foi sem querer. Pode vir. Muito obrigado. Tamo juntos. Vai ter mais ninguém aqui, não? Esses caras tão virando spawn muito ligeiro, véi. E aí, vai ter mais ninguém aqui. Ganhamos o dia. Vou entrar aqui nessa janelinha que eu tô querendo pegar o spawn dos caras, hein. Não sei até que ponto eles avançaram ou não. Me parece que eles não avançaram muito. Pois é, ó. Tem cara ali. Gente, queria falar pra vocês que o curso de sniper do WW2 tá com as vagas abertas, beleza? Então, quem quiser participar aí, só clicar aí no primeiro link da descrição. Cara, o curso tá muito bem feito, muito bem montado. Tá, tá realmente muito top. Então, quem quiser participar aí vai ser uma boa experiência. E aí, o que acontece? Vou aproveitar esse período agora pra fazer uma propaganda da nova parceria do canal. Que é a loja Stop Stock Games. Cara, loja fera. Fera mesmo. Selo Corvo de qualidade. E aí, o que acontece? Você compra o jogo digital, né? Eles mandam pra você e tal. Mas, tipo assim, qualquer problema os caras te atendem super bem na hora, saca? Os caras têm um atendimento muito bom. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos. E é isso aí, mano. Vocês comprando lá, vocês vão me ajudar bastante. Muito mesmo. Vocês não têm ideia. Vocês vão ajudar o canal pra caramba. E vocês ganham desconto. Se você for comprar lá, você fala que veio pelo Corvo. Que você vai ganhar um desconto maroto no seu jogo, entendeu? A mais do que, assim, o jogo já é barato, né? Então, você vai ganhar um desconto em cima do preço do jogo. Ou seja, vai ser muito barato. Aí, tipo assim... Nossa Senhora, deixa eu fugir desse cara. O cara é perigoso, velho. Aí, tipo assim, vocês comprando lá... Vocês vão falar que vocês vieram pelo Corvo e tal. E aí, isso vai me ajudar também. Porque aí o cara, com essa indicação de vocês... Ele consegue mais pra frente ir liberando... Alguns jogos pra mim, entendeu? Dependendo de como for as vendas. E aí... Eu vou trazer esses jogos aqui no canal. Então, todo mundo sai ganhando. Você compra um jogo mais barato. O cara da loja vende o jogo dele. Que é o trabalho dele. Eu faço a publicidade. Ganho o jogo pra trazer. O conteúdo pra vocês. Entendeu? Então, assim... Todo mundo sai ganhando. Sério, ó. O bagulho é massa mesmo. Esse esquema é bom. E aí... É isso, velho. É isso. Então, dá essa força lá pra mim. Daqui um sempre, ele vai montar um site bonitinho. Por enquanto, ele tá vendendo pelo Instagram e pelo WhatsApp. Aí, quando ele montar o site... Você vai digitar o código lá, entendeu? Código Corvo. Aí, vai ser mais... Mais bem feitinho e tal. Por enquanto, é só falar mesmo. Mas, de qualquer forma, você já... Não vai fazer diferença pra vocês, né? Então, é isso aí. Passa lá e dá uma olhada nos jogos. Cara... Eu tô simplesmente apaixonado nesse sniper, velho. Ô, não dá. Ela é muito boa. Nossa, ela é muito deliciosa, cara. Tinha um cara ali nas minhas costas. Vou matar ele. Quer ver? Não! Não é pra eu ter tomado esse tiro. Ô, bosta, velho, viu? Gente, comenta pra mim se vocês estão gostando dos vídeos do WW2. Eu tô dando essa variada nos codes. Porque, sei lá. Acho que é da hora. Eu tô com uns planos aí pro canal. Porque, assim... O canal... Não sei quem de vocês repara nos números e tal. Mas deu uma estagnada, saca? E por diversos fatores, né? O fracasso do BO4, tudo mais. Aí eu posto esses codes. Às vezes você não gosta do WW2. Aí você não assiste. Mas aí tem gente que gosta. Aí eu posto um code 4. Aí você gosta do code 4. Aí tem gente que não gosta, entendeu? Então, assim... Querendo ou não... O hype do code não tá legal, saca? Se você for pegar os criadores de conteúdo mesmo. Que tão crescendo pra caramba. Não tem ninguém no code, saca? O único que tá conseguindo se manter firme no code é o Caprio. Porque o cara é pica, né? Mas aí... Então, eu tô com alguns planos, certo? Tô com alguns planos pro futuro. Queria conversar aqui com vocês um pouco. Que é o seguinte... É... Eu tô pensando em trazer bastante... Não vai ser só isso, óbvio. Mas quando lançar, eu tô pensando em trazer bastante o code mobile. Entendeu? Code de celular. Eu vou dar um jeito de gravar ele e tal. Eu acho que vai ser muito da hora. Muito divertido. O público dele vai ser bem da hora. Então, eu acho que vai dar uma crescida boa no canal. E aí, comenta pra mim o que vocês acham disso. Óbvio, eu vou continuar trazendo codes normais. Dando umas snipadas e tudo mais. Mas eu vou trazer também o code mobile. Entendeu? Que eu acho que vai ser da hora. Então, comenta aí pra mim o que vocês acham disso. Cara, a minha intenção mesmo era migrar pro Apex. Porque, cara, aquele jogo é simplesmente sensacional, velho. É muito bom aquele jogo. Mas como teve um... Um... Um baque aí na temporada 1, né? Que não foi lá essas coisas. Eu não tô forçando tanto Apex. Mas futuramente eu vou postar mais Apex. Fica tranquilo aí quem gosta de Apex. Vai ter Apex sim. É porque, realmente, a aceitação aqui no canal não foi lá essas coisas, saca? Tinha que ter um vídeo, assim, pra bombar. Pra poder vir a galera do Apex e conhecer o canal. Entendeu? Mas não desisti, não. O Apex tá só no começo. Eu acho que tem muito espaço pra crescer nele ainda. Então, é isso aí, mano. Comenta pra mim o que vocês acham dessas paradas aí. Se vocês acham viagem ou não. Se vocês curtiram as ideias. Tem um trouxa campeão aqui. Vem aqui, rapaz. Dá essa arma sua. Nossa, errei, véi. Ó, um bocãozão aqui. A gente mata ele, não tem problema. Mata aquele ali também. Nossa, abaixa. Isso. Ih, errei tudo, véi. Eu vou ter que dar uma recuada aqui, véi. Vou ter que dar uma recuada, porque eu tô sem bala. Vamos dar uma segurada aqui e tal. Vou pegar esse bobão aqui que subiu sem nem ver se tinha alguém. Ó. Deixa eu... Vou matar esse cara só com essa arminha aqui, véi. Só de zoos. Cadê ele? Nossa, esse cara deve tá muito puto, véi. Tem um tempão que ele tá tentando me matar. Ele não consegue. Tem um outro ali, ó. Acho que ele tá esperando eu aparecer também. Ele tá bem ali atrás. Vou tacar um negócio nele. Era esse, véi. Coitado. Nossa, véi. Os caras tão sofrendo na minha mão. Meu Deus. Tadinhos, véi. Chega a dar dó. Esse mapa aqui eu jogo bem pra caramba. Normalmente eu pego uns V2zinho tranquilo aqui. Essa partida aqui não vai dar, porque acabou, né? Mas foi massa. Gameplay foi massa. Conversinha foi massa. Comenta essas paradas aí pra mim. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E foi. E foi.